Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje pra falar de Botafogo e Palmeiras, o jogaço que a gente teve na noite de ontem pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. O jogo aconteceu lá no Newton Santos no Engenhão. Enfim, antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho porque a meta é chegar em 100 mil inscritos ainda este ano e eu conto com vocês. Mas vamos ao que interessa, ontem o Botafogo recebeu o Palmeiras lá no Rio de Janeiro, o grande confronto dessas oitavas de final da Copa do Brasil e no primeiro tempo, cara, foi assim, um domínio completo do Botafogo. O time do Arthur Jorge é muito vertical, muito rápido, já levando aqui o meu destaque da partida, a Libertadores, a competição deu prêmio de melhor jogador pro Igor Jesus. Eu acho que foi merecido, deu uma assistência, fez um gol, mas o que o Luiz Henrique vem jogando é, assim, brincadeira, assombroso. Pra mim, individualmente, é o melhor jogador do futebol brasileiro nessa temporada. Valeu todo o investimento do Botafogo. E, cara, o Botafogo é um time muito rápido, de uma defesa muito boa. Não é o líder do Campeonato Brasileiro à toa. O Bastos e o Barbosa, que partida do Bastos, hein? Zagueiro do Botafogo, assim, sensacional. O lateral direito, que entrou no lugar do Damien Soares, perdi o nome, é alguma coisa Pontes. Conseguiu suprir a ausência do Damien Soares, que agora é pra sempre, né? Não vai mais jogar pelo Botafogo. Mas, assim, jogou muito bem. O Cuiabano também, uma ótima partida. Enfim, o Marlon Freitas também, que jogador. E o Abel Ferreira entendeu. O Aníbal Moreno fez uma marcação muito adiantada pra impedir o Marlon Freitas de organizar e iniciar as jogadas de ataque do Botafogo. Não que isso tenha dado muito certo, mas eu falo assim, o Abel Ferreira percebeu a importância na construção ofensiva do Marlon Freitas, o Gregory também. Enfim, todo o time do Botafogo, o Savarino, o Almada, eu acho que ele ainda tá se... ele ainda tá se acostumando ao futebol brasileiro. É um processo, mas também fez uma grande partida. E no primeiro tempo, foi o tempo do Botafogo, sim. Poderia ter feito 3x0 no primeiro tempo com alguma tranquilidade. E o Luiz Henrique ia fazer um golaço muito parecido com o que o Elinho fez no Corinthians, na partida de sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o Elinho do Bragantino. Então, assim, eu achei um primeiro tempo de almanac do Botafogo, que poderia ter aumentado a vantagem, além do 1x0 que fez. Em um lindo cruzamento do Igor Jesus, o cabeceio do Luiz Henrique, alguns disseram, reclamaram de uma falha do Everton, mas, assim, dada a jogada, eu achei uma saída normal. Se ele acertasse a bola, talvez também desse um soco no Luiz Henrique, poderia ser pênalti. Mas esse foi o gol do primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras voltou um pouco mais organizado. E aí vem a minha crítica ao Abel. Quem sou eu para criticar o Abel? Estou um pouco gripado, se vocês não perceberam. São Paulo faz frio demais. Semana, nos últimos dias, chegaram a fazer 7 graus aqui. Então, me perdoem. O Mineiro ainda está se acostumando à mudança de clima paulista. Mas, fazendo esse disclaimer, né? Voltamos ao Palmeiras, que, assim, quem sou eu para criticar o Abel? Mas eu não vejo hoje nenhum sentido, dado o desempenho, por que o Rony ainda é titular nesse time? Assim, eu não consigo entender. Ele volta no segundo tempo já sem o Rony, com o Lázaro, e, assim, melhora o time de uma forma. O Palmeiras entra no jogo no segundo tempo. Porque aí entra o Lázaro, pouco depois entra o Estevão, entra o Felipe Anderson, ele tira o Flaco Lopes também. Eu entendo. O Flaco Lopes tem um desempenho, na minha opinião, tão ruim quanto o do Rony? Sim. Mas o Flaco Lopes tem ali uma questão tática também, né? Que você tenha um centroavante que segure os zagueiros, que consiga fazer essa parede, dominar a bola, abaixar ela, enfim. Faz sentido. Uma jogada aérea, que é muito forte do Palmeiras. Então, eu entendo o Flaco Lopes ser titular, apesar do desempenho ruim. Eu não entendo o Rony ser titular. Aí, pra mim, eu não vejo nenhum sentido. Apesar de ter feito ali a jogada do gol, né? Participado da jogada do gol do Maurício. O Palmeiras, logo ali nos primeiros minutos do segundo tempo, faz o gol de empate com o Maurício, um chute de fora. Algumas pessoas também disseram que foi uma falha do John John. Então, aí eu acho que posso até concordar. Mas um chute difícil também. O Maurício vinha fazendo uma partida muito ruim. Até melhorou depois do gol. Mas, enfim, sobre o Rony, eu não vejo muitos motivos pra ele continuar sendo titular do Palmeiras, sinceramente. Acho que o Abel vai ter que rever. Sempre que o Rony sai e entra o Lázaro, ou entra o Felipe Anderson, o Palmeiras joga melhor, apesar de mais recuado, né? Porque o Rony é bem mais atacante. Olha o resfriado aí. Perdão. Mas, apesar do Rony ser bem mais atacante do que o Felipe Anderson, do que o Lázaro, o Palmeiras sempre joga melhor quando ele sai. Acho uma coisa aí pro Abel rever. Além disso, assim, o Palmeiras, num todo, melhorou no segundo tempo, né? O Anibal Moreno fez uma ótima partida de marcação. O Rafael Veiga recuou, jogou ali como um segundo homem, né? Além disso, o Vanderlán também, cara. Assim, todo respeito ao Vanderlán, mas ele parece um pouco perdido nas partidas. Vi ao vivo no jogo entre Palmeiras e Flamengo, lá no Allianz Parque. E pela televisão também, enfim. O Vanderlán sempre parece meio voado da partida, toma algumas decisões. Na hora que o jogo tava de 2x1, ele tem um lance que, assim, é bizarro. É bizarro o que ele fez. Tem uma emboladeira lá na área. Quem assistiu vai lembrar desse lance. A bola sobra pra ele. O Palmeiras tinha feito um cruzamento pelo lado direito. A bola sobra pra ele do lado esquerdo. Assim, tinha o Felipe Anderson, tinha o Lázaro, todos na entrada da área, esperando o passe. E ele vem de olho fechado e dá um chute, assim, nos zagueiros do Botafogo. Eu acho que falta amadurecimento, falta qualidade também, e falta psicológico pro Vanderlán, sendo bem sincero. Dito isso, o Palmeiras conseguiu o empate e depois sofre o segundo gol com o Igor Jesus. Eu achei uma partida bem abaixo do Murilo, tá? Assim, eu achei problemático o Murilo, não jogou tão bem. Acontece, é um dos melhores zagueiros do Brasil, mas a partida de ontem foi um pouco abaixo dele. Tomou um drible, assim, horroroso e uma demora de decisão no lance com o Luiz Henrique, que ele ia fazer o golaço no primeiro tempo. No segundo tempo também, acho que ali, o Igor Jesus conseguiu fazer aquele giro. É uma bola que veio meio quicada, né? Dentro da área. E ele não conseguiu impedir. Também achei problemático. Mas, no geral, o Everton não teve muito o que fazer no gol. Mas, assim, parabéns ao Igor Jesus, todos os méritos. Conseguiu virar em cima do Murilo, fazer o gol. Uma grande partida, né? E até pegando um comentário do Wallace Borges, meu querido amigo lá da TNT Sports, ele fez um comentário sobre o Igor Jesus, né? De como é importante o scout. E como o Igor Jesus é como se fosse o Tiquinho em uma versão mais nova. No que diz respeito à participação do jogo, àquele nove que muitas vezes vira um dez, né? Dado isso, o belo passo que ele deu para o Luiz Henrique ontem. É muito importante o scout, de forma geral. E são essas coisas que mostram a necessidade do estudo dentro do futebol e da análise. O Igor Jesus fez uma ótima partida ontem. Como eu disse, eu gostaria de citar o Luiz Henrique, mas acho que o prêmio de melhor da partida para o Igor Jesus foi merecido. Era uma partida que estava, assim, 50-50 de favoritismo, né? Agora, a volta é aqui em São Paulo, no Allianz Parque. Eu acho que é óbvio que o Palmeiras tem chance de se classificar. Enfrentou o Flamengo com uma diferença maior de gols e quase conseguiu, né? Se não fosse pelo azar de uma bola na trave, um impedimento milimétrico. Acho que o Botafogo vai vir para jogar, diferente do Flamengo. O Flamengo não veio para jogar. Acho que o Botafogo, pelo estilo de jogo, pelo técnico que tem, não deve se defender, vir para São Paulo só para se defender. Deve ser um time ofensivo. E vamos ver como que o Abel deve armar esse Palmeiras. Eu, particularmente, como eu disse, acho que não tem mais espaço para o Rony no time titular. Que você coloque o Lázaro fazendo ali uma ponta esquerda. Vai ter a volta do Estevam como titular, provavelmente, no próximo jogo. Então, eu acho que isso justifica mais ainda a entrada do Lázaro no lugar do Rony. Assim, pelo lado esquerdo, né? Enfim, o Abel sabe o que faz. E talvez uma mudança ali na lateral esquerda. Não sei como está a recuperação do Piqueires, né? Por isso que o Vanderland está jogando. Mas acho que se o Piqueires voltar... Vou até olhar aqui. Talvez o Piqueires com o tempo de recuperação da lesão. Mas se o Piqueires voltar, é uma grande vitória para o Palmeiras e aumenta a competitividade nesse jogo de volta. É isso, pessoal. Se você concorda, se você discorda, deixa aqui nos comentários também quem você acha que vai se classificar. Deixa o like, se ainda não deixou, chegou até o final do vídeo. Se inscreva. É isso. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.